Olá pessoal, Retroaria no ar, vou fazer um unboxing, seria um unboxing ou seria o que? É um unboxing, porque eu vou abrir a embalagem dessa fita cassete aqui, da marca Sehan, 60 minutos, tipo 1, normal position, high frequency for general recording. É uma fita lógica, aqui tem o site, mas está fora do mercado, eu comprei aqui em Seul, na Coreia do Sul, numa rua que vende coisas eletrônicos, coisas novas, algumas poucas lojinhas, coisas usadas, né? Já comprei alguns Walkmans lá também, para tentar recondicionar, e encontrei um cara que vende CDs virgens, fitas virgens, então esse aqui custou, quanto que custou? Alguns 2 ou 3 dólares, eu comprei um conjunto, um lote de algumas fitas, então eu vou abrir essa aqui, né? Vamos ver, aqui atrás ela disse que é tipo 1, normal, normal position e 60 minutos, tá? Então vamos abrir, vamos ver como é que ela é por dentro, deixar registrado, aqui eu abri o jeito normal, tinha pensado em abrir de um modo que deixasse intacta a embalagem, Mas não tem como, né? Mas não tem como, né? Muito difícil, vamos abrir normalmente, então, eu tenho outras aí, né? Ela é daquele modelo de, de, a case, né? A caixinha, ela é daquele modelo mais, mais fininha, né? Aqui ó, a fita bacana, tem uma, uma fita simples, né? Nada muito especial, mas vamos fazer uma gravação aí, vamos ver como é que ela se sai depois. Esse é um unboxing da Serran 60, é uma marca coreana, tá? Que era vendida no mercado, mas, pelo que eu pesquisei, o site tá fora do ar, então não tem mais venda oficial, assim. Só nesse mercado paralelo aí. Vem aqui, normal, vem com as etiquetas pra colar, tem alguma instrução em coreano e tal, tem a famosa imagem, rebobinar com um lápis, uma caneta. Tá aqui a fita, vamos ver, pra quem tem curiosidade, na fita, vamos rodar, chega até a emenda, né? Vamos ver, aqui, a qualidade da fita. Fita ferro comum, super comum, né? E 60 minutos. Tá aí, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.